Eu sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito amor E o povo sabe a pátria nesse país, se o meu povo tem saudade Conseguimos conquistar com braços fortes, em torceiro, com liberdade A gente está aqui no Brasil A gente está aqui no Brasil A gente está aqui no Brasil A CIDADE 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 NO BRASIL